A CIDADE NO BRASIL 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 Estás a encontrar o corpo da menina? Já? Estava onde? Estava na minha praia Matilde Matilde Logo de seguida Aparece o gajo da Capitania Lá não sei o que Um agente da Policia Marítima Quando antes já tinha um gajo que achou o corpo Era um civil Era um civil que encontrou? Foi Estava a dizer que era o Estava a ver uns 5 ou 7 metros Da arrebentação Está segura? Não Não Olha A orelhinha A ideia é mesmo de estar nas orelhas A ideia é essa É para lhe segurar a orelha A orelha da esquerda Espera aí amor Esta orelha Aquela orelha já está assim É esta Sobretudo esta É isso é quando ela dorme não é? Tata Turutututu Turutututu Olha ali Olha ali Olha Olha dá um sorriso Tá uma objetiva Oi É amor Foi ela que mordeu demais a rosinha dela Que ela dá aquelas dentadas Só pode Estás maluca? Tu estás maluca? Estás Ela dá umas dentadas formas nas suas mãos Não é papé? Olha para mim amoriquinas Olha 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 Cucu Olá Dançar Vamos dançar? Cucu Não é dançar? Olha a mão A mão para dançar Que excelente ideia O cartão multibanco será um bilhete para transportes públicos Olha boa Finalmente Boa Fazer alguma coisa É a coisa que eu mais preciso neste momento Boa Boa Tata 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 Música 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 E aí é que balança e não é? Música 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 Música